Então, estamos aqui, semana 1, é Up Close and Personal. Tá lagando tudo, velho. Secret Agent Man. Você tá no quê? Virus Outbreak? Eu tô matando 25 de shotgun no DM de Dust2. Você tem essa missão também? É, mano. Ah, esse aqui eu preciso com um amigo, mano. Você precisa de amigo, meu vírus. Tem, 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 tem. Tem várias de fazer em duplo aí, mano. Eu tô indo, ó. Eu tô fazendo de acaro, bro. Defusal Group Sigma. Essa que eu tô fazendo. Ah, então é isso. Shotgun, de shotgun. Estúdio, novo mapa. Então, vamos lá. Alô, Douglas. Alô, Douglas. Aí, primeira missão, velho. Eu vou ser terrorista, velho. Salve, Gal. Salve. Salve. E aí? É matar de 12, né? É, matar de 12, isso aí. Pô, louco. Quase que é essa. É novo, velho. Que doideira. Ô, Gal, olha de quanto que eu tenho tua assinatura no perfil aí, a data. É. É raiz, é raiz. Ô, Gal, Lace. Oi. Você vai vestir o manto do All-5 ou não vai, mano? Salve, Gal, Gal. Porra, velho. Salve. Vai ter que ir. Salve, velho. Isso aí é isso, galoso. Porra. Que isso, Gal, alguém, mano? Tá jogando, Gal? Eu tô, mano. Tá matando os caras de XM aí? Tô no aquecimento ainda. Bro, faz só. Tô no aquecimento ainda aqui de XM. Qual que ia dar a vida desse daqui, mano? O que que tem que fazer? Só matar de nova, velho. Mas não era? Nós já não era matar 10, já? Matar 10. Não, mas tá normal, pz. Mas é na 12, velho. É na 12, na XM, na nova. Isso, Gal. Gal, Gal. Vamos embora, hein? Boa sorte a todos aí, brasileirinhos. Bora. Não tem dinheiro. Porra, não tem dinheiro, velho. Vai dar tempo, vai dar tempo. Não, vou economizar aqui, né, velho. Você conseguiu em um mapa ou no chão? Caralho, nunca vi essa fase na minha vida. Tem tempo de sorte, velho. É nova, porra. Você tem o software normal. Onde é que eu leio isso aqui, velho? Olha os p... Não, é o PC. Isso aqui. O toque tá lagadaço, mano. Tão com 130 de ping, velho. Olha essa porra aí. É aqui que o Wave trabalha, mano. Na 3 de desvantagem, mano. Os caras tem mais CT. Caralho, velho. Caralho, é muita gente, velho. É muito grande esse mapa aqui, velho. É muito mapa, velho. O que é isso, cara? Cadê os CTs, velho? Não sei, mano. Mano, não vi ninguém até agora. Essa fase é muito grande. É muito grande, velho. Tá daqui, mano. É nóis. Ah! Ah! Se liga, rapaz. 5K, velho. Eu tô em cima dela. Essas aqui não valem nada, hein, Gaules. Como não vale, mano. Tá tirando mérito da minha kill. Vamos fazer isso. Ô, Gaules. Mano um salve pro meu parceiro aqui, que ele adora você, velho. Seu namorado? Seu parceiro, mano. É, meu. Foi namorado, cara. Eita. Eu tô tentando aqui, mano. Dá cover aí pro plantar aí, ó. Mano, que porra é essa? Eu quero morrer agora. Se pegar as kills, deixa pro seu amigo aí, né? Se completar as 10. Eita, peguei dois numa só, velho. Não! Não! Eita. Nossa! Defusa, defusa! É isso, é isso, tio. Quase. Começou! Começou! Que é mel pra caralho. Eu acho que a preta é aqui, velho. Nossa. Eita, porra. Vai mal, gente. Vai, 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 vai. Caralho. Vai, 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 vai. Boa. Faltam cinco. Faltam cinco, senhores. O mapa é muito grande, mano. Muito grande. Muito grande esse mapa. Mano. Quenta esse mapa pro cop, será? Porra. Nunca. Não. Mara que não, velho. Mara que não. Tinha que botar a cama pro cop, pro cop. Mara que não, velho. Mara que não, velho. Mara que não vai passar mal nesse rolê aqui, viu, Galdi. Porra. Saudade dessa de ficar ganhando na cama. Quantas kills de shotgun? 25. Caralho, Diana. Boa, completei minha missão. Vou ajudar os amigos. Nossa. Ah, não. Não, DHS no cara, velho. Ah, mano. Mano, que maldade, velho. Oh, quem completou a missão aí, ó, parte de comprar a arma de cima, cara. Caralho. Nice, molotog. Não, eu já acompanhei a missão. Agora, ajudar os parças ali, né? Boa. Vem cá. Vem cá. Não, mano. Não, tá com quatro, mano. Bora, pá. Bora, pá. Nove. Queroei. Quantos solves são? Eu fiz um DM, mano. É 10 minutos de DM. Olha, ganhei um sticker, Gal. Caralho, velho. Isso tá muito grande, velho. Vem um sticker e... Bora, pá, bora, pá. Um piste. Ah, mano. Oxe, melhor que nada. Porra, mano. Tá difícil, velho. Depois dessa, bora fazer o de dupla? Sim. Porra, depois faço o CEP lá. Beleza. Fácil. Filhar botão. Ah, mano. Rei das assistências, velho. Quando que acaba isso? É o 8. Acho que é o 15, velho. Quem fizer o 8, o primeiro ganha. Primeiro ganha. É, quem fizer o 8, o primeiro ganha. Vamos lá. Eu confio em esse vídeo aqui. Eu confio em esse vídeo aqui. É da porca, mano. O que é o 8, o primeiro ganha. Poxa. Mano, é difícil, né, velho? É difícil. Peraí, senhores. Ah, eu tenho mais força. É, eu tenho também. Mano, esse mapa é muito grande, velho. Ah. Let's go. Let's go. Que isso, uma moto, mano? É, velho. Eu vendei comprar uma pensão. Poxa. Vou descer ali não, porque ali é desse lado, velho. Isso é tudo, velho. Não sei se eu tô da volta, tá ali, velho. Vai, vai. Eu perdi real. Não, não falta um cara. Falta um cara, velho. Você tocou, já. Você tocou, já. Aqui, aqui. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. E aí, Gal, tem tempo que sobra, vai faltar 15 minutos pra começar lá, mano. Pô, já tô terminando aqui. Na cover. Ah, mano, o cara tá de zega, mano. Olha onde o cara tá, mano. Não, tem mais uma chance, mano. Ai, velho, bom, bom. Tem mais um round, velho. Pô, os cara tá de zécazinha, velho. Vou aqui pra embaixo agora. Puta que... Ai, que vontade de chorar, mano. Me engana, Gal, Gal. Não, não me engana, velho. Ah, é só pente os cara, velho. Ah, meu amigo. Ai, tô assim. Aê! Aê! eu peguei rasgados ai que zoeira bora ganhar agora falta um pra mim eu completei mano 13 assistências eu peguei a tomei no coco eu peguei quase mais assistências eu peguei um falta uma kill quer dizer, matar um cara e acabou o brett tá falando que é 4 meses disso aqui 4 meses tá bom é 16 semanas ganhei um grafite eu ganhei um adesivo eu também ganhei eu ganhei um adesivo também bora, aceitei agora acho que é só clicar no no wingman que vai ah é, pronto safe mano vamos pera, qual que a gente vai jogar? wingman da inferno mano, eu já comprei, eu preciso comprar mais mas eu preciso que vocês aceitem achou vai ter dia 26 e estará na loja primeiro de muitos que isso tem que ganhar 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 vou olhar Nip comunicação aí não temos tempo a perder Nip tira a cara tem mais tira a cara tira a cara tira a cara se ele pular a cara é uma depois a cara aí tá aqui deve passar ou mata passou que isso que isso que isso mano tô com 130 de ping mano, que... ô Gal oi tá de colete? tô faz seu nome mano ó, te dropei ali ó tá atrás de você porra porra, já tô flechando velho ô, os dois voado isso aí gol pega viu que isso, os cara é global que isso mano que isso mano caralho, os cara tem que tá... porra mano eu tô lagado velho tomar no cu relaxa, relaxa bate lá, bate na xuxa lá mano tira vamo 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 tira 24,5 tá no campanário que isso linda que isso linda cresce um de 16 É isso, velho! Meu ping subiu muito, velho. Tá morto, tá morto! Vamos! 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 Eu te dou arma, eu te dou. Vamos! Dá pra vir em tapete? Dá, né? Dá. Acho que dá. Vou ficar na areia safe aqui agora. Tá. Peguei o meio. Tá meio também, pegou a arma dele. Ah, aqueci, aqueci! Vamos, vamos, vamos. Meu ping tá diminuindo um pouquinho. Não, por que minha safe já não tá funcionando? Ah, vamos embora. Move it, move it! Throwing flashback. Não, por que minha safe já não tá funcionando? Throwing smoke. Flashback. Um scout ali. sustenta galera, recua galera no tapete corta boa xuxa deixei xuxa vai por a cara tá zoado tá de scout cresce eu tô abalado com meu ping mano olha isso, tô com 120 de ping um meio um meio um meio um meio um um eu chamei pra você aí galo bem malhado no meio dois meio um campanário meio um é isso vira quanto não sei mano um 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 não tem pra ar não tem praia tem um bom certeza que não tem areia? certeza to plant.. ah vem 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 bombe bombe bombombe bombe na newbie na newbie ta lá parado na newbie ainda caiu caiu Isso, isso! Vesse! Porra! Mais um, né? Ué! Eita! Relaxa! Ó, vou deixar a C4 Cuidado, Xuxa! Cuidado, Xuxa! Destruindo o colete, mano! Ó, pera aí que o bagulho ficou sério, mano! Sim, não pode empatar, mano! Claro, vou te dar um, vou te dar um! Ó, te dou a Eagle! Vamo uma weapon só! Se der merda, no outro a gente tem! Tá! Calma aí, tu tá sozinho! Nada, areia! Tô colando tapete, então! Bomb, tomou a HS! Um Nip morto, um bom! Nossa! 61 eu dei no kart, mano! Nossa, velho! Relaxa, relaxa, relaxa! Vamo pegar do Nip, vamo pegar do Nip! Mano! Let's go! Fechei! Pera aí que o bagulho... Muito zoado! Ah, empatou! Ah, fizemos oito, né? Que dava pra fazer, né, velho? Ah, pô! Joguei lagado, mano! Porra! Foda, foda, foda! Tá de boa, tá de boa! Fizemos oito! Só fazer mais oito! Só fazer mais oito! Não ia dar pra ganhar mesmo! Uma vez! É verdade! Safe, safe! Ah, aquilo! A gente deixou os caras fazer os oito que também é o que importa, né, velho? Tem, mano! O que ganha se completar a missão? Aí tem os rewards, ó! É! Tem os pontinhos lá que você vai... Você tem os agentes, você tem weapons, ó! Tá vendo? As armas, das caixas... É isso, velho! Cara, vale a pena! Porque é como se você estivesse comprando várias caixas, velho! Não, mano! Isso aqui... Eu acho que se paga, mano! Vai se pagar! Mano, o bagulho dura quatro meses! Só esses stickers, cada um de um real, alguma coisa aí! Mano, isso aqui é que nem rolê de caixa de major, galera! Sim! Se paga! É a mesma coisa! Você paga setenta reais no passo do major, mas você pega, sei lá, cinco caixas de quinze conto cada, tá ligado? O bagulho se paga, velho! E aí se você tira esse item, você vai se pagar! Tenho certeza que isso aqui vai se pagar! Posso até fazer as contas, mano! Legal! A gente não pode perder! Não! Mas a gente também não precisa ganhar! Exatamente! Uxi, o cara tá com o bot lá! Não tem o que fazer, velho! Ele não pegou o bot! Tá lá, escutei! Tá tenso, mano! X1, deixa plantar, mano! Nossa! Tá tenso, mano! X1, deixa plantar, mano! Nossa! Saô, velho! Eita! Chegou o cara lá! Chegou o cara lá! Pô, bora meter o louco! Xuxa, Gal! Bora! Vai, mano! Tá cego, velho! Tá lá! Relaxa! Relaxa! Confia! Ah, é! Meu pinguei já era! Ó, vamos Xuxa, Michel! Porque se a gente for Xuxa rápido, não dá para o cara chegar na areia! Vamos! 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 Tendo bombe! Tendo bombe! Tendo bombe! Tendo bombe! Tendo bombe! Que isso, velho! Ô, faz o seguinte, Michel! Você consegue colar no Xuxa e só garantir que o cara não chega na areia? Aham, sim! Então, beleza! A areia é nossa, né? Aham! Pera aí! Pé no pé! Tem um nip! Tá pro bomb desse, eu acho! Tô entrando! Ó, C4 dropada! Pode plantar, que eu tô aqui, só! Pode estar aqui atrás do bomb! Ah, é! Xuxa, Xuxa! Puxa, Xuxa! Puxa o Manx! É isso! Vamos, 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 vamos! Speed run, speed run, velho! Continente, speed run! Eu te dei uma aí, ó! Tá! Se a gente fizer isso, é impossível eu perder, Michel! Eu entro ali pelo tapete... Tem, acho que esse rolê da Xuxa é ruim! É! E eu já chego no tapete smolcando ali pra mim e vou! Smol! Tem um cara tão rico! Ah, pera! Vou fechar duas! Flutbank! 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 Tá no bomb, né? Vamos, vamos, vamos! Boa lá! Tá sem colete, Gal! Mano, meu menu tá bugado, velho! Tem que comprar no mouse! Dá uma caí! Ó, vou de novo lá pelo tapete! Vai, vai, vai! Cuidado com o nip se o cara rushar em você, nip! Sim, sim! Comer o nip! Comer o nip! Um de life! Dois por meio! Peraí! Vamos! 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 Esperar um milhão de anos pra tapar uma operação, mano! Caralho! Vou plantar, vou plantar! Tava nip! Tava nip! Tava nip! Vai para aí! Vai para aí! Vai para lá! Ele vai querer comer bom! Vem, cuidado! Pegou de cara aí? Eu estou esfregando! Bom, 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 bom! É isso! Mano, tem o que vai começar lá! É sim, vamo aí, vamo aí, vamo aí, speedrun, speedrun, tem que dar, tem que fazer o que? 9x2 agora aqui né, eu vou nip, eu vou nip, vai, vai. Os dois fichas, os dois fichas, pode acelerar então. Areia, 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 shed? Vou flechar pra você, flechei. É isso! Mais, vamo aí, vamo aí, vamo aí. Bora. A gente precisa de mais dois sounds, é isso? É. Pra ganhar é 3, pra ganhar é 3. Então vamo bora. Pô, vamo chachucha mano. Bora. Go, go, go! Tá aqui no meio. Tá no meio, tá no meio. Tá no meio, tá no meio. Nossa, nem CT ele. Boa vez. Nossa, rasgado. Ai, caralho. Só queria velho, não tá lagado velho. Nossa, pera aí. Vou te dar uma fama, mas vou te dar uma fama. Dá uma eagle. Puxa os dois, puxa os dois. Bomb, dentro do bomb. Tá. Tá morto, né? Boa, quer outra? Mais dois. Será que esse bagulho chega mesmo antes, velho? É. Chega. A bomba é o top. Morto no meio. Deve tá tapete. Tapete é mesmo. Tá, completamos. Beleza. Beleza. Agora mais um. Hashtag Brasileirão. Quer sua fama, assim? Não? Não, não. Curtiu? É bonita, né mano? Bonita. Ó, pro motorval meio pra nós. Pode tá tapete, mano. Tá lá. Beleza. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Menos um. Opa, ganhei uma caixa. Shatterhead webcase, velho. E um sticker. Vai se eu ganhei alguma coisa. Porra. Mano, ele dá pra você um lockcase. Aí custa mais nove pila e setenta e nove. É. É. Aí é a caixa normal, velho. É, velho, mano. Ó o molequinho segurando a palmas douradas. Da hora, mano. É aí. Ai, senhoras editori. Tchau, tchau.